O Havaí voltou pra Série A mais uma vez aí, o Havaí que tá sempre na Série B, na Série A, na Série B, na Série A. Voltou mais uma vez pra Série A do Brasileirão e vai precisar mudar um pouco do seu elenco pra permanecer na Série A, né? Pra não voltar pra Série B. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 11 reforços que eu considero que seriam bons pro Havaí na próxima temporada. Não é informação, é opinião de uns jogadores que eu acho que seriam bons pro time do Havaí em 2022. E eu já te convido pra fazer a tua lista aqui. Espera até o final do vídeo. Chegar ao final do vídeo, tu faz a tua lista. Vê a minha, comenta, tu acha bosta, acha ruim, não tem problema. E aí quando chegar ao final do vídeo, tu bota a tua lista, quais jogadores, enfim, tu contrataria pro Havaí na próxima temporada. É muito mais aqui um bate-papo, uma troca de ideia do futuro do clube do que qualquer outra coisa, beleza? Deixa o teu like no vídeo, que vai ajudar muito pra divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomente pra muito mais pessoas. Também faça com que o YouTube te recomente muito mais vídeos como este aqui. Eu sou o Dylan e esses são meus 11 reforços pro Havaí em 2022. Bom, vou começar pelo gol. Um goleiro que eu acho interessante pro Havaí na próxima temporada é o Giovani, que atualmente tá no Novo Horizontino. Foi, né, disputou ali a Série C pelo Novo Horizontino, conseguiu o acesso. E o Giovani foi muito bem, né? Um goleiro que a defesa do Novo Horizontino em si foi muito bem. E ele que já é um cara experiente, um cara que passou alguns anos ali como opção no Atlético Mineiro. Muito bem no Novo Horizontino. Eu acho que é um cara que tá merecendo jogar uma Série A, ser uma opção pelo menos no gol de um time da Série A. Um cara que vive uma boa fase, pegar caras que vivem boa fase é interessante. E o Giovani foi muito bem com a equipe do Novo Horizontino na Série C. Pra ser um goleiro de elenco pro Havaí na próxima temporada, eu acho que seria interessante. Zagueiros, Dedé atualmente sem clube, tá treinando no Volta Redonda, não joga desde 2019. E teve um 2019 ruim, né, o ano que o Cruzeiro caiu. E ele, Dedé, fechou 2019 com mais uma lesão, não jogou 2020, não jogou 2021. Mas todo mundo sabe que o Dedé, jogando bem saudável, é um baita zagueiro. É um dos melhores do futebol brasileiro. Ele vai atingir esse mesmo nível de novo? É bem difícil, a real é essa. É um cara que ficou muito tempo parado, muito tempo com lesão. É difícil que ele atinja esse nível novamente. Mas eu acho que vale a aposta. Eu acho que um bom nível, o Dedé pode chegar. E o Havaí, se conseguir fazer essa contratação, eu acho que seria interessante. O outro zagueiro é o Paulo Miranda, do Grêmio. Eu acho um zagueiro interessante pra elenco, pra times que vão jogar meio de tabela mesmo. Que é o que provavelmente o Havaí vai fazer na próxima temporada. Ou pelo menos é o primeiro objetivo do Havaí, né. Que é conseguir fazer uma Série A tranquila. Pra isso, o Paulo Miranda, eu considero um zagueiro interessante. É um cara que pode jogar pela lateral direita também. É um cara minimamente seguro. Então eu acho que pra times que vão brigar ali, onde o Havaí deve brigar. O Paulo Miranda, que não deve continuar no Grêmio. Pode até ser liberado. É uma contratação interessante. O outro ador do Grêmio, que jogou no Grêmio na última temporada. Mas que não terminou. É o Vitor Ferraz. Tive pouco espaço no time do Grêmio. É um lateral muito mais construtor do que aquele cara que ou marca muito bem. Ou chega muito bem na frente. É um cara que costuma construir as jogadas. É um cara que tecnicamente eu considero bom. Fisicamente até acho que ele tá um pouquinho abaixo. Mas mesma coisa que o Paulo Miranda. Pra equipes que vão disputar onde o Havaí deve disputar a próxima temporada. Eu acho que o Vitor Ferraz é um bom jogador pra elenco. Lateral esquerda, um cara também nas mãos à pegada. Adriano. Jogador ex-Barcelona. No Brasil, mais recentemente, jogou no Atlético Paranaense. Aí voltou pra Europa. Tá sem contrato. E já falou que seria interessante daqui a pouco voltar pro Brasil. Um cara muito experiente. Campeão de Champions com o Barcelona. É um cara que eu acho que agregaria bastante pro time do Havaí. Não só no futebol. Não só dentro de campo. Também com a experiência fora de campo. É importante ter esses caras, às vezes, no vestiário. Volantes. Luiz Antônio. Ex-Flamengo. Passou um bom tempo aí nos Emirados Árabes. No futebol ali do Oriente Médio. E tá sem contrato. Tá livre no mercado. É um volante que marca muito bem. E tem um chute de fora da área muito bom. Jogador interessante. Pra Série A também. Eu gosto do Luiz Antônio. Eu acho que pro time do Havaí cairia muito bem. O outro volante. Um cara muito tempo fora do Brasil. É o Léo Silva. Que atualmente tá no Kashima Anders, do Japão. Um cara de 35 anos de idade. Bastante experiente. Um cara que jogou muito tempo lá no Japão. Fica livre no final da temporada. Eu acho que também seria um cara interessante. Ele é um volante que marca bem. Tem uma boa saída de bola. Pelo menos no Japão ele consegue fazer isso. Acho que também. Mesma coisa. Pra realidade do Havaí. A gente tem que fazer aqui pensando na realidade do Havaí. Ele não vai conseguir contratar o Gerson. Então pensando na realidade do Havaí. Eu acho que o Léo Silva é um bom jogador. Acho que agregaria no elenco. Meio campistas. Uma aposta que eu acho que é interessante pra vários times do Brasil. Que é o Matheus Cassini. Jogador. Jogou na base do Corinthians. Jogou no Sub-23 do Fluminense. Passou pelo Sampaio Corrêa também. Atualmente está jogando futebol da Bulgária. Está com 25 anos de idade. É um meia com bastante ofensividade. Que ataca muito bem. Ele foi muito bem no Sub-23 do Fluminense em certo momento. Ele eu acho uma aposta interessante. É um cara que quando surgiu nas categorias de base. Principalmente no Corinthians. Depois chegou a ser emprestado pra Portugal. Ele surgiu muito bem. Chegou no Parma inclusive. É um meia interessante. É um meia pra se apostar. É um meia que daqui a pouco pode voltar pro Brasil. E ser um bom titular em equipes grandes. Equipes que vão brigar lá em cima no Brasil. Acho que ele tem essa margem de evolução. Ele é novo ainda. Acho que ele tem essa margem de evolução. Outro jogador é o Jorginho do Ceará. Emprestado pelo Atlético Paranaense. Bom jogador. Volta pro Atlético Paranaense. Porém não deve ficar. Eu acredito que ele deve ser reemprestado. Dá pra tentar essa contratação sim. Dá pra tentar. Ele é reserva. Na maior parte do tempo no Ceará. É um jogador que joga bastante. Mas na maior parte do tempo ele não foi um titular do time do Ceará. É um jogador bem interessante pro Havaí na próxima temporada. E atacantes que eu acho que seriam interessantes. É o Everaldo do Esporte. Um cara que foi muito bem no Fluminense. Foi pro Corinthians. Não conseguiu repetir. Foi emprestado pro time do Esporte. Também não teve grande destaque. Mas é um cara que tá sempre ali jogando. É um bom jogador pra Série A. Se o Ben Cachá é um time bem encaixado. Um time bom. O Everaldo vai bem. Ele pode jogar tanto pelos lados. Tanto como centroavante. Eu acho que o Everaldo cairia bem também pro time do Havaí. E o outro atacante é o Leandro Fernandes. Que atualmente tá jogando pelo Nacional do Uruguai. Os direitos dele são do Internacional. Final de contrato com os dois no final do ano. Fica livre no mercado. É um atacante bem experiente. Ex-independente da Argentina. E tem como principal característica o chute. O Leandro Fernandes pode ter seus problemas. Mas na bola parada e o chute ter fim é muito bom. O Leandro Fernandes bate muito bem na bola. E é sempre bom ter um jogador assim no teu elenco. Pra cobrar escanteio. Pra cobrar falta. É um diferencial. Não é preciso pro time que subiu pra Série A. O primeiro objetivo é ficar na Série A. Então ter alguns diferenciais no teu elenco. É sempre importante. Porque é aquele jogador que vai conseguir dar uma assistência. Vai conseguir fazer um gol de falta. Daqui a pouco uma bola de fora da área. Vai conseguir chutar e fazer um gol. E vai te conseguir pontos ao longo do campeonato. O Leandro Fernandes tem essa característica. Eu acho que seria um jogador interessante pro time do Havaí. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. O que vocês estão esperando pro Havaí na próxima temporada. Vê quem fica ali. Uma, duas temporadas na Série A. Depois cai. Fica uma, às vezes duas na Série B. Que foi a condição da última vez. E volta. O que o Havaí tem que fazer pra tentar ficar mais tempo. Tentar ficar umas três temporadas pelo menos na Série A do Brasileiro. Quem que o Havaí tem que apostar pra próxima temporada. Comenta aqui embaixo. E faça sua lista. Quem são os jogadores, enfim. Que tu acha que o Havaí tem que buscar pra 2022. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau.